Música Faz a noite de sábado Que dia que é, Fabiano? De abril de 2024 Programa assim, eu não sou de número 1984 Pô cara, mas tá devagar a sua sequência Eu tô falando rápido Pois é, mas vamos lá 1984 vezes aqui A gente fez essa abertura Na Vale TV, canal 14 da NET Pra Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga Estância Velha e São Leopoldo São Leopoldo é canal 6, né? E o resto é canal 14 Canal 14 14 é o que? Começou Já começou 14ª temporada do Sem Noção Na Vale TV Às vezes o cara sai um pouco mais lento Vale a pena, pensa mais, né? Mas o cara que é mais rápido consegue fazer isso aqui Que eu faço, é mais rápido, entendeu? Olha só, tu que não é de São Leopoldo Campo Bom, Sapiranga e São Cevelha Novo Hamburgo Que nem o meu convidado de hoje Tu pode acessar pelas redes sociais Da Vale TV Procura lá Vale TV No YouTube Vale TV Play .com Lá na No site mesmo Da TV, né? Pra tu poder assistir o programa Porque hoje o programa mais especial Um apoio da nossa Holiday Produtora, né, cara? Fel Rios Fel Rios Falei com ele hoje Bah, o cara ninja, né? Tocando agora no Cogumelo Plutão Além de tudo Tocando, né? É, tá muito bonito Tem um significado Fê Quadros, senhoras e senhores Muito obrigado pela tua presença Um músico aí Que no segundo bloco Nós vamos mostrar o poderio do cara Com música nova no YouTube e tudo mais Prazer te receber aqui Vamos falar um pouco aí da tua trajetória Bora, bora E o Fabiano ali Que é um que é Ele diz que eu não sou músico, né? Me considero mesmo O Fabiano aqui Que vai comandar agora Porque ele é Ele é Sabe o que que é Sabe que estudar música É uma matemática, né, cara? É mesmo, cara? Claro, é uma matemática E daí quando o cara No teu instrumento Tu tá ali dando o tempo Claro Junto ao baterista Tu toca sempre no contratempo Do que o baterista tá fazendo Exatamente Então, ali o tempo Eu entro nos furos Uma vez o cara falou assim Tu tem que entrar nos furos, tá bom? Cara, e daí a gente tem aqui E o Fê, né, cara? E o Fê, tipo Toca piano Toca teclado Toca violão E ele já botou a gaita de boca ali Pá, quando o cara bota isso ali Eu respiro E daí tu Não, eu fico pensando assim Mano, às vezes eu toco e canto, né? Aham Aí, tipo assim Uma das coisas Tem que ser o natural, né? Tu não pode estar pensando assim Bah, eu vou cantar agora Que nota é O que que é o teu natural, cara, daí? Cara, o natural é assim, ó Tu pegou teu carro Vai se exibir agora Não, vamos sair da música Vamos sair da música Tu pegou teu carro, tá? O cara vai, né? Tu tá aqui na TV Tu tem que ir pra casa Quando tu vê, tu tá em casa Tá em casa Tu nem pensou Isso é o natural É quase que involuntário É a mesma coisa no instrumento Que as pessoas dizem assim O Fê aqui Ele toca piano e canta, entendeu? Então, tipo assim Pra que ele se sinta naturalmente No cantar Porque é onde ele vai expressar O sentimento dele através da letra O piano tem que ser algo mais Tipo assim Tá ali Ele sabe onde ir Ele sabe onde tocar Mas daí o cara senta aqui O cara não toca piano Eu fico pensando Pô, a cabeça do cara no piano É cinco dedos mexendo Aí ele vem aqui Com cinco dedos mexendo aqui Toca só com uma mão no piano No caso E aí aqui, ó Pô, mano Cara, ele falou cinco dedos no piano Aqui, mano Cinco dedos aqui Cinco dedos lá Ele senta no piano Cinco dedos aqui Depois, não, ele toca com uma mão Só com uma mão no piano É que o percussionista não usa os dedos Ele só bate, né? É mão fechada Aqui, ó Pá, pá, pá Mas, Fê Sabe bater também Por que que tu tá aqui? Conta pra nós Além de tu te apresentar Na Vale TV Não sei noção Por que que tu tá aqui? Conta pra nós a tua história, Wim Bom, vim aqui Participar desse programa Maravilhoso e amigável de vocês É, amigável Que a gente não deixa os convidados falar Não, mas tá ótimo Tá ótimo, sim Tá bacana Tu é um músico introvertido, cara Eu sou introvertido É, tu sabe que eu tava vendo Esse dia uma entrevista Não, deixa ele falar Não, não Verdade, cara Eu tava vendo uma entrevista E comentei com isso Com um cara no elevador Lá do trabalho Sobre o Renato Borghetti Cara, ele é um cara Totalmente introvertido, né, cara Teve um tempo Que ele não mostravam nem o rosto, cara Até hoje, mais ou menos, né E tem muitos músicos Que são assim, né No palco Pá, aquela coisa, né Só que fora é introvertido Às vezes passa até por um cara Que não é simpático E tudo mais Mas é um cara É o jeito dele É muito comum É comum, né É muito comum Porque eu acho que A música Ou a arte, sim Tu acaba te expondo demais Então Tu acaba Estrapalhando os teus próprios limites ali Na questão do palco Na questão da tua composição Na questão da tua pintura Da arte que tu faz Tu te expõe ali, né Exato E às vezes a pessoa não é tanto Que se expõe E aquilo acaba sobrecarregando E também é uma questão Da condução do trabalho Do cara, né Tu parte quando tu Tu vê Tu falou do Borghetti, né Quando tu olha pra ele tocar E agora tu falou dele Eu me lembrei do Yamandu Costa Também Também é um cara que tipo Eles são tão exímios Músicos Tão concentrados naquilo Que tipo o restante Para eles parece que não importa As pessoas vão pela música Pelo estilo deles E já em contrapartida Tem outros músicos Que eles pensam Numa performance Mais assim Do que simplesmente Do que eles estão apresentando Hoje a gente está Vivendo um momento Na música Teoricamente Que tipo assim A música em si É muito mais Um troço extremamente descartável E se os caras se detêm É uma apresentação É mais um visual, né É um visual Cara, mas deixa eu te perguntar uma coisa Vamos falar do artista O Fê Quadros Quanto tempo tu já está na música, cara E quando te deu esse start aí E tu vive A tua banda é Fê Quadros Na verdade Eu acho que não tem um músico Que faz uma coisa apenas, né Então A gente vai jogando Em todas Todas as posições Esse é o meu projeto solo Autoral Então Quando há shows com banda Eu levo uma banda de apoio E tudo Mas é um show mais autoral Tua carreira solo Carreira solo Exatamente E tem paralelo a outra banda? Tem, tem Sim, tem sim Fala aí dos guri, meu Senão tu já viu, né Bá, não acredito Falou de nós, né Bá, não acreditei nisso aí Na verdade Não esquece o bater E o percussionista Se tiver, né, cara Não, não Então tem Teve uma época Que eu tinha uma banda Que tinha um percussionista Olha aí, cara Tu vê Teve uma época Tipo os dinossauros Eles existiam Não, é Ah, vão por aí Algum lugar Sabe que eu sempre conto Essa história aqui no programa, né Que é o seguinte Uma vez teve um show enlageado Que eu não fui No show Mas os guri acham que eu fui Mas eu não fui, velho Não, tu tava lá, velho Mas tipo assim Se faltar o baixo Os caras vão saber Pô, não tem show Acabou Não dá Mas acontece Mas teve uma época Que tu teve um percussionista Teve um percussionista E era legal essa época Cara, era massa demais Era massa demais Era massa demais Nossa, isso já faz Uns bons anos Não sei se vocês lembram Nome da banda Era Quadro Vivo Quadro Vivo Quadro Vivo A gente não perguntou, né Cara, tu é de Canoas Eu sou de Canoas E era lá de Canoas a banda Era de Canoas Mas a gente tocava bastante Aqui no Vale dos Sinos Em São Leopoldo No Marrakech Marrakech No Marrakech Tá com zoidade Agora sim, pessoal Esse Fê Quadros Como era da banda? Quadro Vivo Quadro Vivo Quadro Vivo 50% da banda E aí nós tínhamos Eu ia dizer Ele já tinha aquela coisa Carreira Solta Eu vou sair daqui uma hora Claro, claro E vou me tornar em Fê Quadros E derrubou a percussão Naquela época Que naquela era o primeiro Olha, cara Não tem que cortar gaços Vai ter que parar Sobrar Mais ou menos Mas, cara Que legal, né Então, podemos dizer Que tu tocou no Marrakech Tu tocou aí uns 20 e poucos 30 anos na caminhada Uns 20 anos Foi bem no início Marrakech Eles liberavam Pra galera de menor Tocar também, né Pra gente não entregar É Eu toquei no Marrakech Que foi 2001 2002 Ela assinou 20 anos Tinha dois anos Tinha uns 12 na época 13 Logo que eu comecei Assim Olha só a galera Do suíte Que tá me pedindo o seguinte Cara, o cara O que que tu riu O que que tu riu Falando O que que tu preparou O que que tu preparou Pra gente aqui Fê Vim tocar a canção Que eu estou lançando No momento É a do clipe É a do clipe Nós vamos botar o clipe Na íntegra No segundo bloco Fica frio E a gente vai passar também É a do clipe Então é o meu primeiro trabalho solo Mesmo uma parceria minha Com um grande amigo meu Ele mandou a letra E eu fui lá Fiz a música Nós fizemos uma primeira Primeira versão Com a produção do Ray Z E depois Pra quem não conhece o Ray Z Cara, o Ray Z É um produtor aqui Dá um currículo do cara Trabalhou com Vera Louca Com RPM Com Tequila Baby O cara trabalhou com muita gente Galera de primeira Aqui do Sul Ele é paulista Ele é paulista Ele é radicado aqui no Sul Ele é Ele chegou aqui no início Dos anos 2000 Ele trabalha com uma galera Vera Louca Eu lembro que fez Acho que de um ou dois discos Com ele E ele é um Um grande produtor Com certeza o cara Não mete a mão Que ele não Não acha que tem potencial E que seja Não, e foi muito bom Trabalhar com ele Tem uma sensibilidade musical Muito interessante A gente foi construindo Essa música Durante a pandemia Na verdade a música Existia antes E durante a pandemia A gente foi lapidando Fez Todo o processo de pré-produção E tudo E resolvemos lançar No ano passado E lançamos E aí conversamos com o Felda Da Holiday Para lançar E a gente queria fazer um clipe Da música Tudo Mas eu queria um clipe De uma versão acústica dela Acho que uma coisa mais intimista E aí veio a ideia do piano Não fala não, dá spoiler No segundo bloco A gente vai colocar na íntegra Esse clipe Que ele vai tocar agora Essa canção se chama Incontrolável Vamos lá Quero lhe conhecer melhor Deixa os temores pra lá O que a gente tem que viver A nós caberá Não consigo me controlar Não encontro minha paz Tá difícil esconder Quero você pra valer Incontrolável esse meu desejo De sentir teu corpo por inteiro E o teu beijo E o teu beijo me faz enlouquecer Quero contigo viver esse prazer Vou te abraçar Vou te abraçar Te adorar Te querer E de tudo nesse momento Esquecer Se eu colocar em seu coração E você sentir a mesma emoção Vai realmente saber O quanto eu quero você Incontrolável esse meu desejo De sentir teu corpo por inteiro E o teu beijo me faz enlouquecer E o teu beijo me faz enlouquecer E o teu beijo me faz enlouquecer Incontrolável esse meu desejo Incontrolável esse meu desejo De sentir teu corpo por inteiro E o teu beijo me faz enlouquecer Incontrolável esse meu desejo De sentir teu corpo por inteiro E o teu beijo me faz enlouquecer E o teu beijo me faz enlouquecer Que somzera, cara. Muito bom, cara. Como é que é o nome do som mesmo? Pessoal, toca a câmera pra nós aqui, por favor, Switch. Encontro. Obrigado. Cara, não vou dizer o que me lembrou, sabe por quê, cara? Porque eu fiquei viajando ali no som, cara. Música boa de ouvir, né, cara? Aquelas músicas que o cara bota no carro e sai andar de carro, assim, né? Isso, muito bom. Olha só, Fabiano, vamos fazer o seguinte. A gente vai pro intervalo, na volta vamos passar a agenda de show, vamos falar sobre próximos projetos, disco, álbum, clipe, e também vamos passar essa música ali num formato diferenciado, que é esse baita clipe que eu já vi, que vale a pena segurar aí, e já chamar as parcerias aí pra escutar uma boa música, e já vai seguindo lá o cara nas redes sociais, diz o Instagram, hein? Eu, Fê Quadros. Eu, Fê, Quadros. Fê de? Fernando. Fernando. Então tá, a gente já volta. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá pra acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes, e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de P's dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. E aí Olha só, voltando, que não tava... Chegou agora. Fê Quadros aqui, o nosso grande música da nossa região. Abraço pro Pell Hills, lá da Holiday Produtora, que sempre nos dá dicas aqui, quem a gente deve entrevistar na música, né? Quem que tá aquecendo na região. Quem tá se, né? Expandindo aí pra um mundo afora. E a gente viu o cara tocando uma sonzeira que volta aí, depois termina de ir lá o programa, na Copa tem o clica inteiro. Cara, a gente tava falando no primeiro bloco ali, sobre a tua carreira solo e tudo mais, né? Hoje, tu tá focado na tua carreira solo pra gravar ou tu segue tocando, noite? Como é que tá a tua... Eu sigo tocando, sigo tocando normalmente, sim. Eu tenho, na verdade, mais dois projetos. Um projeto com a banda Super Track. Super Track? Super Track. Nós tocamos banda de festa mesmo. Aham. Tudo do pop, do rock, inclusive nós temos festa nos 80, que a gente faz. Tu como tecladista, como vocalista? Como vocal e baixista. Olha aí, cara. E aí na banda, nós somos em cinco, e aí é uma menina que canta, eu que canto e toco baixo, e tem o tecladista que também canta. Cara, uma coisa que eu acho que deve ser difícil é o cara ser baixista e vocalista, né? Tanto é que o cara não vê muito, né, cara? É. É, pra mim, um dos melhores na sua profissão de baixista... Sting. Matou, é. Tu ia falar esse? Eu ia falar esse. É, porque tem o Paulo Ricardo também, né? Aham. Cara, tu sabe que tu falou desse tema, mas o Paulo Ricardo... Não, eu quero comparar um com o outro, é claro, mas... Tu sabe que o Sting, cara, uma vez eu tava acompanhando num Discovery Channel, já que tu falou tudo baixo, né? E ele falou também. Os caras colocaram na cabeça do Sting pra ver os impulsos que ele tinha tocando baixo e cantando, porque a linha do baixo é uma linha diferente, né? Nossa, legal! A linha do baixo é mais rítmica do que... É que o The Police é uma banda que toca umas coisas loucas lá também, umas coisas tudo no contra lá. Muito louco. E a questão do som, né, cara, tem a ver muito com a síncope do coração, né? Não sei se vocês sabem disso, né? Mas... Ah, pessoal, essa aí não tem que fazer um corte, ô, Barreto. Não, mas na realidade, o que é a síncope, né? Dá pra repetir um pouco. Dá pra repetir. Existem músicas que a gente toca e não mexe com a nossa parte corporal. Na parte corporal, que eu digo assim, ela não sinca, sincara, ela não bate com a frequência do coração, que se chama síncope, essa frequência, né? Sincronizado. Junto com a música. Não tá sincronizado. Isso. Vamos... Vou te dar um exemplo assim, ó. Tu pega uma música do Michael Jackson, entendeu? Beat it. Começa a tocar aquilo, de alguma forma, tu começa a mexer a cabeça, de alguma forma, tu mexe. E andar de ré. Normal. O cara escuta o Michael Jackson e vai sair pra trás. De alguma forma, aquilo mexe contigo, tá? Em algum momento, se tu deixar ela tocando o tempo inteiro, tu vai dizer, ah, vou me encontrar lá pra não fazer. Ou, tipo, tu vai mexer. Não tem aquele negócio, o pezinho vai, né? O pezinho. Outra banda que toca muito em cima disso daí no rock, é o ACDC. É muito em cima do... Sempre, tu vai ver que a música deles é sempre pá. Entendeu? E daí aquilo faz com que tu, de alguma forma, tu mexa. Isso aí tá muito ligado à síncope, né? Da frequência cardíaca que a gente tem. E o Polícia não tem nada a ver com isso aí. Não, é que a gente tava falando agora... Nós tava falando agora dessa questão de, tipo, como a parte de... Que não é melódica do som, que é uma parte da percussão do som, né? Faz com que o cara se mexa nesse sentido. Show de bola. Tu é baixista, tecladista... Vocalista. Vocalista. Biologista. Gaiteiro. Guitarrista. Então é o homem-banda, cara. A gente vai pra onde tem que ir, né? A gente vai se mexendo um pouquinho, então... É até perigoso tocar com um cara desses. O cara cai da banda do Stock. Não, calma. Ah, tu não veio dois ensaios, meu? Me dá o baixo aqui. Olha só, cara. O cara que quer te assistir, tá vendo aqui o programa, quer te assistir próximo show. Próximo show. Ou alguma casa que tu tenha. Ah, eu toco fixo em tal caso. Uma vez por mês tô lá no tal lugar pra gente poder acompanhar, né? Uma vez por mês nós estamos com a Super Trek no Divina Comédia, no Porto Alegre. Cara, se eu sei uma coisa pra ti, cara. Tô com 47 anos. Eu nunca saí em Canoas, cara. Ah, tá perdendo. É legal lá. Eu nunca fui num bar em Canoas, cara. Já fui jantar em algum lugar, comer, fui no shopping, mas eu nunca fui numa festa em Canoas, uma balada em Canoas, cara. Que viagem isso, cara. É bacana. Canoas sempre teve esse vai e vem de lugares, né? Tinha lugar que durava um, dois anos, depois fechava e abria outro. A gente sabe como é isso aqui também. Tu tá fixo, então, todas as... Uma vez por mês. Uma vez por mês no Divina Comédia em Porto Alegre. Em Porto Alegre. E, geralmente, uma vez por mês também aqui em Novo Hamburgo, no Lod de Bar. Ah, eu ia dizer, eu já vi a tua... Um abração lá pro Diego e pro Gui, né? Pro Gui, pro Niso. Um abração pros guris aí que tão... Também revolucionando a noite, assim como o Nando lá, com o do Abe, que tão trouxendo os anos também na noite, mantendo a... na guerrilha ali, né? A essência do rock, da música boa, de qualidade. Exatamente, exatamente isso. E não é fácil, a gente sabe como é fácil. Não é fácil pros músicos, não é fácil pros caras que empurram a noite também. Não, não é, não é. E a música, e os anos 80, já que tu falou da tua banda, vamos falar um pouquinho dela, porque depois a gente volta pro teu som. Ele tá efervescente, assim, né? A gente percebe, né? Ainda tá, ainda tá. Teve uma época que eu achei que tava mais, e que fosse migrar, anos 90, 2000, mas os anos 80 ainda tão muito, muito forte. Tem muito som massa, né? Tem muito som massa. Eu, Fabio, curiosado dos anos 80, tão vivo ainda. Não, cara, é que eu percebo... Por que não tem fé nos anos 60, 70? Não tem, né, cara? A gente conversa, às vezes, sobre isso, né, cara? Hoje em dia, não se tem nada novo. Tipo assim, a gente volta a ouvir aquilo que lá atrás nos marcou. É difícil, tipo assim, ah, vou ouvir tal coisa agora, né? Eu, tipo, ah, esse aqui é um artista novo. Daí a gente faz aquela brincadeira ali. Exercício de, tipo, ah, mas isso se... Parece que eu já ouvi isso. Esses dias eu conversava com o meu irmão. Meu irmão é um cara que gosta muito de filme, né? E eu disse, meu, me diz, me indica alguma coisa pra assistir aí, né? Porque o cara que foi nessas ideias de série, né? E ele falou assim, cara, eu não vou te indicar muita coisa. Ele falou assim, parece que tudo que tu vai assistir agora, cara, tu já sabe o final, ou, tipo, né? Então, a gente vive meio um hiato, assim, de que, tipo, né? As coisas novas já não aparecem, assim, com a devida proporção que tem que aparecer. É que, na verdade, a gente tá ficando velho, cara, e é nostálgica, entendeu? Não, cara, tu percebe até pelos jovens que eles já não têm mais interesse em tocar um instrumento. Vamos fazer uma viagem aqui agora. Eu não fumei nada e não tô fumando, faz muitos anos. Mas é o seguinte, cara, quando o cara era piá, quando tu era piá, tu botava um som no rádio, bela, vem com essa barulheira aí. E, às vezes, tu tava ouvindo uma sonzeira ali, tava ouvindo uma legião urbana ali, e o teu pai, bela. Porque no teu pai, pro teu pai, o que era bom, era outra coisa, cara. Assim como pra nós, entendeu? É que, cara, eu, graças a Deus, Deus me abençoou como uma madrinha muito querida que me apresentou, The Temptations. Como é o nome dela, sabe? Ela faleceu, Maria Adelina. Mas ela tá ouvindo, sim. A Dinda, tá ouvindo. E a Dinda era assim, cara, a Dinda, ela era musical. Então, tipo, a casa do meu pai tinha dois andares, ela morava no andar de baixo, eu ficava com ela, entendeu? No porão, né? E, tipo assim, sempre tinha um som, mano, sempre tinha um som. Ela tinha um nacional antigo, lembra? Rádios Nacional. Então, tipo assim, a Dinda, ela não era da TV e da novela. Ela era da música. Meu pai escutava muito Tim Maia e James Taylor. James Taylor. Bom, meu, James Taylor era algo... A Dinda tinha Richard Clayton, mano. Edith Piaf. Edith Piaf. Edith Piaf. Edith Piaf. Edith Piaf. Mas, cara, era do que tinha na época também. O que que tu ouvia em casa, cara, quando era Piaf? Cara, assim... O que tu lembra, assim, barra... Ah, o que é mais nítido, o rock nos 80. Porque eu tenho um irmão que é mais velho, que estava comigo na Quadro Vivo. E está comigo no meu outro projeto, que é Sentir do Inverso. O próprio irmão, cara. Cara, vamos fazer uma brincadeira aqui. Diz uma dos anos 80 aí que não pode faltar. Não, tu diz pra... Se quebrou. Banda, banda, qualquer coisa. Ah, uma banda? Bah, pois é, cara. Eu vou dizer pra ti, então, que ele deve tocar lá. Aham. Bah. Tem. Toca, né? Tears for Fears. Tem. Cara, é isso aí, ó. Quer que eu digo mais? Aria, The Police. Grande que eles tocam tudo isso aí, cara. Tu viu quem vai estar na opinião, cara? Eu sei que ele não toca isso, porque é muito eletrônico, né? Depeche Mode. Depeche Mode. Mas eles tocam, tocam sim, cara. Claro que tocam. Eu vi hoje nos stories, né? No Opinião, The Peche? Depeche Mode, No Opinião, é um turnê internacional. Caramba. Eu até printei, pra quem duvidar, eu tenho pra mostrar, entendeu? Passou por mim o link patrocinado. Então, a gente tem essa coisa, essa nostalgia de ter... Não, eu só escutei som bom na minha época. Mas o teu pai também, as coisas são bom na época. Então, eu acho que a gente tem muito disso, né? Cara, precisa uma coisa. A gente vai ouvir depois de novo o Incontrolável, né? Tem alguma outra aí na manga que tu queira tocar pra nós? Vamos aproveitar que tu tá com o violão aí. Só pra não te mentir, 27 de junho. Cara, que demais. Eu vou até desmarcar qualquer show que eu tenha marcado. Vamos fazer uma caravana. Depeche Mode. O Pabllo tá ganhando uma grana do Opinião Produtor. Eu achei tão legal que uma banda dessa fez tocar no Brasil, que eu printei, né? Mas bota uma boa tua pergunta pra ele. O que nós temos de mais sons do Fê Quadros, além do clipe que nós vamos botar daqui um pouquinho? Vou tocar uma outra canção. Só um trechinho, sabe por que a produção já falou lá que tem quatro minutos, eu tenho que botar o clipe na íntegra. Nós vamos terminar o programa com o clipe. Beleza, eu vou tocar então... Essa é uma música mais curta, mas eu vou tocar só um pedacinho dela. Ela se chama Bailarina. Ela é um pouco diferente do que o normal do rock, do pop. Abra as cortinas e me deixe ver, a bailarina está só. Trouxe no sorriso a cor do amanhecer, na escuridão se fez sol. O toque da pele e a certeza de que no amanhã nós voçaremos a sós. Veio até mim um passo de tempo, ou fui eu que me aproximei. Entre gestos e falas pude perceber, nos seus braços me refugiei. No toque da pele e a certeza de que no amanhã não voçaremos a sós. O seu corpo é lar, a valsa dois e a noite abençoar. Juntos agora três somos nós. Pá, cara, que sonzeira, cara. Muito bom. De médico, gurita. A gente te acha no Spotify ou, Fê? Sim, como é? Fê Quadros. Fê Quadros. Fê Quadros, olha só, cara. Fica a dica aí, pessoal. O programa terminou, já passou do tempo que estão lá com a cara apavorada lá. Só que a gente vai terminar o programa com clipe. Show. Queria te pedir, te agradecer mais uma vez pela tua presença. Sinta-se em casa aqui. Mais um lançamento de música, alguma festa especial que tu vai lançar alguma coisa, que tu vai te apresentar. Simplesmente assim, tá convidado a retornar. Muito obrigado. E daí o microfone é teu, cara, pra fazer os agradecimentos aí. Muito obrigado. Agradeço ao pessoal da produção. Eu digo agradecimento não a nós, né? Agradecimento aos teus apoiadores, ao Féu, né? É muito bom e há de agradecer a vocês por abrir espaço pra novos artistas. A gente carece um pouco disso, então é muito importante. Então, meu agradecimento a vocês, ao pessoal da Holiday, Féu, a todo o pessoal que já vem me acompanhando há um tempo. Então, meu, muito obrigado. E só seguir lá, eu, Fê Quadros. Foi de bola, Fabiano. Chama o clipe aí. Pessoal, então vamos ficar com o clipe aí de incontrolável do nosso grande amigo aqui, Fê Quadros. Bom sábado pra vocês aí e até semana que vem. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quero te conhecer melhor Deixa os temores pra lá O que a gente tem que viver A nós caberá Não consigo me controlar Não encontro minha paz Tá difícil esconder Quero você pra valer Incontrolável Incontrolável esse meu desejo De sentir teu corpo por inteiro E o teu beijo me faz enlouquecer Quero contigo viver Quero contigo viver esse prazer Vou te abraçar, te adorar, te querer E de tudo nesse momento E esquecer Se eu tocar o seu coração E você sentir a mesma emoção Vai realmente saber O quanto eu quero você Incontrolável esse meu desejo De sentir teu corpo por inteiro E o teu beijo me faz enlouquecer Incontrolável esse meu desejo De sentir teu corpo por inteiro E o teu beijo me faz enlouquecer E o teu beijo me faz enlouquecer